Ao fim de quatro anos e meio de conflito, as bases rebeldes em Cabo Delgado foram destruídas e a insurgência transformou-se numa guerrilha, diz o especialista Coronel Rodrigues Lapuchek, para quem as tropas têm de se adaptar se quiserem acabar com a violência. E isso vai depender daquela que pode ser a forma de adotar certas táticas para contrapor esta tática de guerrilha, formando forças especiais preparadas para lutar contra a guerrilha. Uma guerrilha que até pode vir do estrangeiro, mas encontra afinidades em Cabo Delgado. Este islamismo radical da Al-Shabaab se assemelha com aspectos culturais locais das populações de Cabo Delgado e que também encontrou um fator que é a pobreza das populações a nível local. Além de forças especiais, recomenda-se também maior cuidado no recrutamento. Alguns jovens tropas não deviam estar nas Forças Armadas, alerta Lapuchek. Esses jovens que hoje até assaltam propriedades alheias, até inclusivamente matam cidadãos, quer nacionais, quer estrangeiros, alguns deles infelizmente conseguem serem abrangidos ou recolhidos ou recebidos nas Forças Armadas. Como resultado, a população desconfia das tropas. Uma relação que deve ser corrigida na formação dos militares. O especialista recorda os tempos em que andava no terreno. Era proibido extrair, saquer uma agulha da população pelas Forças Armadas. Tínhamos que defender intransigentemente as populações. E, por isso, as populações confiavam mais nas Forças Armadas Moçambicanas, FPLM, e havia esta aliança inseparável entre as populações e as Forças Armadas. Recomendações de um militar moçambicano e académico, doutorado em Portugal, faça um conflito que em outubro vai completar cinco anos. E, por isso, as populações confiavam mais nas Forças Armadas Moçambicanas.